Música 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 I have to say, my voice is going to kill me, we forgot the joke that went with that song, it had to do with David Carradine, too soon, no it's not too soon, I've decided it's not too soon, and the punchline was, you know, I'm going to try that blow here, don't make the safe word tighter, there's too soon, I've got it. a plan. O que é o cara que veio a ver P.J. Harvey esse dia que eu quero matar? Dwayne, ele está na sala? Sim, ele está na sala. Sim, ele está na sala. Sim, ele está na sala. Antes de matar você, eu quero tocar essa música. O ponto, eu quero tocar essa música. Você não quer tocar? Você não like amar a Psalm 47. . 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 Amém. 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 Márcia. Marcos, Cezas, onde você está?